Hare Krishna! Qual a importância do Srimad Bhagavatam? O Srimad Bhagavatam é um oceano de néctar. O Srimad Bhagavatam é o livro mais importante do universo. Eu não esqueço isso, foi uma frase do meu mestre espiritual, Srila Charyadeva, que me falou isso num e-mail. Porque o Srimad Bhagavatam é o livro mais importante do universo. E realmente é. O Srimad Bhagavatam, conhecido também como Bhagavad Purana, ou Amalapurana, ou Purana puro e perfeito. O Srimad Bhagavatam é o livro mais importante da nossa tradição, porque neles contém os ensinamentos mais puros dos principais abatares que já vieram a este universo. E mais do que isso, um quarto do Srimad Bhagavatam é dedicado a Krishna. Um quarto inteiro do Bhagavatam é dedicado à vinda de Krishna 5.200 anos atrás. O Bhagavatam, ele só contém essa pura espiritualidade. O Bhagavatam não contém coisas que fogem desse nível mais puro de devoção, da ciência espiritual, do conhecimento, da relação com Deus, da devoção, de yoga puríssimo. O Bhagavatam tem essa natureza de ser um texto puríssimo. Ele começa com essa introdução explicando, a partir daqui, a gente só vai apresentar essa mais pura religiosidade, só dedicada a essa conexão pura transcendental. Então, o Bhagavatam, eu recomendo demais, é essencial. Se você quer levar a sério a sua vida espiritual, busque o Bhagavatam. Infelizmente, nesse momento, ele está esgotado na sua versão impressa, mas tem vários trechos do Bhagavatam agora disponível já em áudio de graça. Você pode baixar, inclusive, você pode baixar pelo site www.3t.org.br, que faz parte da bibliografia do método 3T. Então, lá a gente já fez o primeiro canto do Bhagavatam inteiro. A gente tem a história de Ajámila, que é fundamental, a história de Nershengadeva. A gente tem a história de Dhruva Maharaj e a história completa de Krishna. Então, é muito material, já são milhares de páginas. O Bhagavatam é um livro muito grande, é um livro que na edição brasileira tem 19 mil páginas, mas ele é todo maravilhoso. Não se desanime com o tamanho do livro, vai lendo todo dia, faz parte do avanço espiritual, é um dos pilares fundamentais do avanço do Yoga, você conseguir cultivar esse conhecimento transcendental. E o Bhagavatam traz todo esse conhecimento, e de novo, mais importante ainda, ele traz a descrição mais oficial, mais completa da vinda de Krishna, que então revela, os alunos mais avançados na consciência de Krishna, revela o aspecto último da nossa tradição, que é essa relação íntima amorosa. No Bhagavatam, a gente aprende, a gente tem acesso direto ao que acontece nesse nível último de intimidade amorosa com Krishna. esse último nível de avanço espiritual. No Bhagavatam, também você vai entender o que é esse reino de Deus, o que é essa realidade transcendental. É o único texto religioso da humanidade que tão belamente descreve essa relação íntima com Deus e essa existência no reino de Deus. O Pai Kuntem, o Loka Vindávara, etc. Então, é um livro maravilhoso, importantíssimo, que a gente pode ler e reler e reler, porque ele é tão fácil, ele é um oceano mesmo, nunca se cansa dele, cada vez você pega, cada trecho é maravilhoso. Ele realmente é uma dádiva de Krishna, inclusive ele é o próprio Krishna na sua forma literária, é conhecido como um avatar em forma de livro. É Krishna que ficou, Krishna foi embora 5.200 anos atrás, mas ele deixa o Bhagavatam em seu lugar. Então, o Bhagavatam realmente representa Krishna em todos os seus sentidos. Aproveitem e leiam o Bhagavatam. Então, escutem os livros em áudio, façam o uso dele todos os dias. Hare Krishna. A-O-H-É. A-O-H-O-A. Legenda Adriana Zanotto